Olá, consultores de Beleza Natura, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Estou passando aqui para contar para vocês qual é a sua promoção imbatível exclusiva da segunda semana do ciclo 17. Está incrível! Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar qual é a sua promoção imbatível exclusiva. Então, lá no seu aplicativo fica a sua promoção imbatível exclusiva, mas eu vou te contar aqui. Depois você confere lá, tá? Como que funciona? Você pode escolher entre o Ecos Frescor de Castanha ou o Ecos Frescor de Pitanga. Então eu vou falar aqui de todos os níveis, você vê qual é o seu nível e você vai ver qual promoção vai se enquadrar para você, tá bom? Então vamos começar para a consultora Semente. Você que é consultor de Beleza Semente, você vai comprar três frescores e vai pagar dois. É isso mesmo, compra três e paga dois. E aí qual que é o valor que você vai pagar? Você vai pagar R$127,86 em três frescores, tá bom? É isso mesmo. Cada um vai sair para você por R$42,62. Está muito barato. Só um frescor desse, você vende por R$79,90. Você pode escolher entre o Castanha e o Pitanga. Você faz da forma que você achar melhor. Compra três e paga dois. Essa promoção imbatível exclusiva, ela é aplicável uma vez no ciclo só. Você não pode comprar ela mais de uma vez. Uma vez. Compra três, paga dois. R$127,86. Para você que é bronze, você também vai comprar três, vai pagar dois. Só que você que é bronze, você vai pagar. Você que é bronze e prata, tá? Você falou que é bronze e prata. Bronze e prata, compra três, paga dois, e vai pagar nos três R$111,87. Olha isso, que preço maravilhoso. E cada vai sair para você por R$37,00. Pensa, R$37,00 e você vai vender por R$80,00. Está muito barato. Para você que é bronze, aplicável uma vez no ciclo. Para você que é prata, você pode comprar ilimitado quantas unidades você quiser a cada três. A cada três, você pode ir comprando quantas você quiser. Ok? Para você que é ouro, também é ilimitado. E em três, para quem é ouro também, compra três, paga dois. Você vai pagar em três, R$108,66. É isso mesmo. Muito barato. Cada unidade sai para você que é ouro, R$36,22. E para você que é diamante, a promoção é diferente. Você compra seis e paga quatro. E aí você vai pagar no seis, R$207,78. Ok? E cada unidade sai para você por R$34,00. Gente, está muito bom. Está imperdível. Por isso que eu estou passando aqui para te contar essa promoção em batido exclusiva para você aproveitar. Por quê? Essa oportunidade está única. R$37,00 num frescor, R$34,00, R$42,00. Está muito barato. Você compra, deixa ele aí para você vender no final do ano. Natal está chegando. Você pode fazer um bazar com esses frescores. Então, assim, está uma oportunidade maravilhosa. Então, ela é válida até o final do ciclo 17 para a segunda semana do ciclo 17. Promoção em batido exclusiva para você. Tá bom? Então, era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aproveite a sua promoção em batido exclusiva. Tá bom? Tchau!